Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá falar de perfumaria nacional? E no vídeo de hoje eu trouxe um perfume que não, não é lançamento, mas falta resenha dessa fragrância aqui no nosso canal. De qual, Fê? De qual que você vai falar hoje, filha? Vamos lá, vamos bater aquele papo e conversar sobre o Bitter Flower, o perfume da Marrogane, tá bom, gente? Que apresentação linda, né? Perfeito, 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 gente! Então, vamos lá! Lembrando a vocês que Marrogane, vocês procuram a consultora Lady, Lady Anne, tá bom? Meu povo, ela envia Marrogane pra todo o Brasil. Então, não tem mais desculpa de não comprar a marca Marrogane, tá bom? Então, vamos lá! Bitter Flower, como eu disse, né? Uma apresentação bem bonita. Vem cartucho, Marrogane arrasa sempre, né? Com essas apresentações. Frasco, Fê, mostra aí pra gente! Olha que lindo! Eles mudaram os frascos, né, gente? Não é de agora, mas assim, já tem um tempinho que eles mudaram esses frascos. Aqui, mas eu gostei, gostei, ficou minimalista, ficou bem bonito, tá? Agora, vamos falar do cheiro. Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem comigo. Hum, eita que já de primeira borrifada, nós sabemos de qual perfume ele se trata, de qual perfume ele se parece, se assemelha. Não é mesmo, gente? Até mesmo na pirâmide olfativa dessa fragrância, estão quase as mesmas notas olfativas. Mas ele não é igual, igual, igual. Isso eu vou contar pra vocês, é o que diferencia um perfume do outro. Conta logo pra gente, Fê, qual perfume que ele se parece, se assemelha, qual é a inspiração do Bitter Flower? Ele é inspirado no perfume Lady Million de Pacrabane. Então, tá aí? Contei pra vocês, viu? Olha só, mas ele não é igual, 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 não é. Eu sempre conto a vocês a diferença do perfume inspirado, já diz, né, gente? Uma inspiração, ele está se inspirando naquela pessoa. Eu estou inspirando nessa roupa, eu estou inspirando nesse perfume. Essa palavra já diz quase que tudo, né? Agora, tem perfume que é a imitação, né, o contratipo, imitação, contratipo. E tem o perfume que é o quê? Falsificado. A falsificação, gente, é crime e a gente tem que denunciar. Fê, como é que é uma falsificação, filha? Um perfume falso, a gente identifica quando é o mesmo frasco, meu povo. Isso mesmo, você vai lá na loja, pode ser uma loja conceituada, pode ser em qualquer loja que, não sei, pode acontecer, tá bom, gente? Vai lá, você compra o mesmo frasco, aquele mesmo líquido, com o mesmo rótulo, com o mesmo rifador, sabe? Isso é falsificação, isso é crime. Então, gente, tenham cuidado, ok? Porque falsificação não é a mesma coisa que um perfume inspirado ou um perfume contratipado, um contratipo de jeito nenhum, tá? É quando alguém tenta te enganar, te vendendo algo falsificado, se passando por original. Agora, vamos lá ao perfume Beater Flower. Inspirado no perfume Lady Million de Paco Abani, certo? Sente daí que eu sinto daqui, filha, olha só. Eita, que delícia, que maravilha. Olha, ele é doce, ele é frutado, ele é um perfume que traz floralidade também e sem perder a elegância, a sua sofisticação, o seu requinte. Ele é isso, ele é marcante sem ser invasivo. Ele é um perfume que deixa a presença sem saturar os olfatos alheios, né? A quem estiver ao seu redor. É uma excelente fragrância para ser assinatura olfativa. Tanto é que eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que usam o Beater Flower e também o Lady Million como assinatura olfativa. Agora, vamos lá que eu vou contar as notas olfativas e vou contar também o diferencial. Porque sim, eles têm o seu diferencial. Um não é exatamente igual ao outro, tá bom? Beater Flower da Marrogani foi lançado em 2016 e classificado como floral amadeirado e almiscarado. Feita correto isso, filha? Essa classificação mesmo? Não, ele é um floral frutado, assim como é classificado Lady Million de Paco Rabanne, tá bom, gente? Ele é floral frutado. Agora, vamos lá para os acordes. O que encontramos aqui nessa pirâmide olfativa? Bom, ele abre com as mesmas notas olfativas do perfume Lady Million, que é mandarina, bergamota e a framboesa. O frutado dessa fragrância e da fragrância Lady Million de Paco Rabanne vem da framboesa, tá bom, gente? Lá no perfume Lady Million, Fê, o que que tem? Temos o limão, o nérole e a framboesa. Então, é a mesma saída, a mesma abertura. Ok, gente? Agora, na floralidade. Temos também esse mesmo corpo floral. Flor de laranjeira e jasmin. E temos também a gardenia. Fê, então, são as mesmas do Lady Million, não é? Sim, são as mesmas notas olfativas, tem essa mesma floralidade. Bom, a Marrogani acrescentou algumas outras, né? Que é a nota de veludo, juntamente com nuances amadeiradas. Mas esse perfume não é amadeirado, ok? Sim, eu sinto diferença na floralidade e eu vou contar pra vocês. Gente, tenho aqui comigo o original do Lady Million, ok? E temos aqui o perfume da Marrogani. O que que você sente no diferencial, Fê? Conta aí pra gente. O original, eu sinto bem em destaque e é proeminente, o lado do ajasminado, com a flor de laranjeira trazendo um certo frescor pra fragrância. Então, isso já é um diferencial, tá bom, gente? Original, mais jasmin, isso mesmo, e mais flor de laranjeira. Aqui, a Gardênia, eu sinto um pouco a mais do que a Gardênia do original, tá certo? Então, essa Gardênia do Beetle Flower aparece mais do que no perfume Lady Million de Paco Rabanne. Isso mesmo. Agora, no fundo, o frutado é o mesmo, é a framboesa. No fundo, nós temos a nota de baunilha, juntamente com o âmbar, patchouli e o almisca. E o que se destaca, o que se realça nessa fragrância é o abaunilhado, tá bom? Olha só, gente, lá no perfume Lady Million, a gente sente bastante a nota do mel. E aqui é a baunilha. Fê, tem esse diferencial? Não, não temos, porque eu sinto também uma nuance abaunilhada lá no perfume de Lady Million. E aqui eu também sinto algo característico do mel. Então, gente, sim, é essa mesma característica de como se fosse um cheirinho adocicado que vem do mel. E o almiscar traz uma certa maciez pro fundo da fragrância, né? Sendo assim, eu sinto muita semelhança entre ambas as fragrâncias no fundo desse perfume. Gente, muita semelhança, tá bom? O que diferencia mesmo é o lado da floralidade. Que lá no perfume Lady Million, eu sinto aquele ajasminado e aquela flor de laranjeira mais presente, né? Quando seca na pele, eu sinto ainda mais. E nesse perfume aqui, como eu disse pra vocês, eu sinto a Gardênia. Que traz um pouquinho mais de cremosidade. Pra quem não sabe, a Gardênia é uma flor um pouquinho mais leitosa e mais cremosa. Então, é isso, gente. De resto, é muito semelhante, sim, claro, com toda certeza, ao Lady Million de Paco Rabanne. Feio desempenho, filha. Conta aí pra gente. Essa é uma fragrância que na minha pele faz tudo muito bonito. Ela vai pra mais de seis horas de fixação. E exala mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Isso mesmo, de boaça. Então, é uma fragrância com desempenho mediano. Quando eu falo desempenho, gente, olha só. Desempenho baixo, vai até uma fixação de quatro horas. Desempenho mediano. Mediano não é ruim. Mediano é bom, ok? Vai até seis horas ou mais de fixação. E assim, um desempenho espetacular, fora do normal, surreal, vai de oito horas em diante. Então, desempenho mediano não quer dizer que seja ruim. É bom, sim. Pra quem não sabe, o perfume Lady Million, ele foi lançado lá no ano de 2010. E até então, ele é muito famoso, ele é muito usado, ele é muito querido e muito amado em todo o mundo. Então, é por isso, né, que agora... Agora não, né, que lá em 2016, a Mahogany fez o Bitter Flower pra gente. E, meu povo, sinceramente, eu amo essa fragrância. Eu uso, eu recomendo. Fê, ele é doce, filha? Sim, ele é aquele perfume floral, frutado e doce. Mas, preste atenção, tem um porém. Porém, ele é um doce muito gostoso, muito elegante, muito sofisticado. É aquele adocicado sem sair, sem descer do salto. Isso mesmo. Eita, que mulher chique, que mulher fina, que mulher que é puro cheiro de luxo, poder e riqueza. Sem ser invasivo, sem ser expansivo por demais, sem ser aquele perfume explosivo que invade o olfato alheio e que sufoca até a gente, né? Então, eu gosto de passar na real aqui pra vocês. Ele não é invasivo, ele não sufoca. É uma fragrância elegante. É doce, sim, mas sem perder a sua sofisticação, o seu cheiro luxuoso. Então, é isso que eu penso do Bitter Flower. E é isso que eu penso também do Lady Miriam de Paco Rabanne. Então, tá aí, meu povo. Tá recomendado pra vocês. Podem comprar sem medo de ser feliz. Vai lá, filha. Chama a Lady agora e arrasa, tá bom? Fê, quero comprar outras fragrâncias da Marrogan e ela tem. Ela tem tudo o que vocês precisarem, tá bom? Eu sempre deixo o contatinho dela aqui no box de informações e deixo também lá nos comentários. Igual vocês falam... Gente, mas sempre tem a mesma pergunta... Sempre tem a minha pergunta. Fê, onde é que eu compro, filha? A pessoa, eu acho que ela não termina de assistir o vídeo e ela já pergunta onde é que ela compra. Eu tô falando, gente. Eu já comecei o vídeo falando que vocês compram com a Lady, né? E a pessoa já tá lá perguntando com quem ela compra lá nos comentários. Então, é isso. Contatinho da Lady no box de informações e contatinho da Lady aí nos comentários também. Tá certo, meu povo? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Olha só! Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, meu povo! Beijo grande no coração! Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! Tchau!